Música Vamos gritar, é campeão, meu verde e rosa Arranuzir, me conquistar seu coração Sou acadêmico, no litoral eu sou Brinando da Cicarnaval, meu verde e rosa Arranuzir, me conquistar seu coração Sou acadêmico, no litoral eu sou Os cantos de barras, de feio, feio, feio Eu sou do meu, é campeão, meu verde e rosa Arranuzir, me conquistar seu coração O sol de barras, de feio, feio, feio Eu sou do meu, é campeão, meu verde e rosa Arranuzir, me conquistar seu coração O sol de barras, de feio, feio Eu sou da luta, caíra, fui jogada Fati na sua paralisa, da nossa direita Arranuzir, me conquistar seu coração O sol de barras, de feio, feio Eu sou do meu, é campeão, meu verde e rosa O sol de barras, de feio, feio Eu sou do meu, é campeão, meu verde e rosa Arranuzir, me conquistar seu coração Arranuzir, me conquistar seu coração O sol de barras, de feio, feio Eu sou do meu, é campeão, meu verde e rosa Eu sou do meu, é campeão, meu verde e rosa Arranuzir, me conquistar seu coração E depois da fé, me conquistar seu coração O sol de barras, de feio, feio Eu sou do meu, é campeão, meu verde e rosa E depois da fé, me conquistar seu coração Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R.